Este filme se refere ao tráfico humano e contém cenas fortes. Gui. Então, fica assim. Te vejo na semana que vem. Tá bom. Quero que tu se me etca? E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! Uma hora. Anda. Vem. Vai, fica aqui. Isso aí. Ei, volta aqui. O quê? Olha esse rosto. Quatorze, quinze. Acho que até muito. Foi empurrado? Sem ferimentos de defesa. E o tarado no quarto disse que ela saltou pela janela sem motivo. Pietia. Pedrinho em russo. Deve ter sido um namorado ou um cachorro. Ah, essas russas começam cedo mesmo. O que quer dizer? Nada. Parece que hoje em dia toda prostituta fala russo. Não é prostituta. Como você sabe? É a terceira garota morta da Europa Oriental em poucos meses. Sem identidade, nem família, nada. Vou ligar para a agência alfandegária e de imigração. Mas... por quê? É tráfico humano. Uma distribuição Alfa Filmes. Áudio editado por Jeff Ferreira. Filmes Mega. Tráfico humano. FAUNTING FAMÍNIO USAR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu preciso ir agora Não posso me atrasar de novo Tchau Vai ficar doente se continuar trabalhando tanto assim Versão Brasileira BKS Ei, quanto tempo a gente tem que esperar aqui por outro trem? Por que não fica frio aí e deixa a moça fazer o trabalho dela? Por favor Sabino Eu peço desculpas Não, olha aqui Eu estou trabalhando desde as seis horas e minha substituta ainda não chegou Ó, a última coisa que eu preciso é que comece uma briga por minha causa, tá? Tá legal Eu não fiz isso pra te impressionar Ah, Helena Não faz o meu estilo Sou o Frederick A gente pode se ver depois Eu também sou bom com números Fiz administração de empresas em Viena E eu tenho diploma Você mora lá e veio a Praga Negócios? Veio uma vez por semana Aliás, você conhece tudo por aqui Como você sabe? Fiz cursos pra guia turístico Sério? Mas daí nasceu Ivanka Isso me ocupou Não voltei mais Ivanka Ela é muito especial pra você Ela é tão bonita assim Meu anjinho Ela é adorável E o pai dela? Não o vejo desde que ela nasceu Acredite, aprendi a lição Eu gostaria de te rever de novo Talvez um programa Talvez um jantar Ou quem sabe Só jantar, tá bom? Certo Kiev, Ucrânia Mais dois dias Estamos livres Ah, é Mas será que tá certo? Ah, tem dó Seremos modelos Não, não, não Seremos modelos famosas Bem, vamos Demais Te deixa cair pira Vai por mim Agência de modelos Começou a procura Agência de modelos Isso é demais Você vai amar Bom, meninas Sente-se Sente-se, meninas Todas terão sua chance Agora quero apresentar a vocês uma pessoa importante O senhor Karpovitch O fundador da Top Agents de Revio Eu represento mais de 200 modelos Provavelmente conhecem algumas das capas de revistas de moda Todas têm carreiras internacionais Viajam pelo mundo E ganham muito dinheiro Isso soa como uma boa oportunidade, não é? Boa sorte a todas Certo, deixamos Vitória Ulova Muito bom, hein? Isso Pronto Forte, forte Muito bom Isso aí É baixa demais pra passarela, não é? Não tem tipo É, Nádia, o que você faz? Ah, nada demais Quero ser modelo Viajar e ganhar dinheiro Olha só, é você Muito bem As garotas escolhidas podem vir se sentar nas duas primeiras fileiras As outras podem ir Obrigada por terem vindo Vai lá Você vai ficar bem Você é boa, tá? É bonita Você é tudo Obrigada Eu juro, certo? Só Não conta pro meu pai, tá? Tá Bom, vamos repassar alguns detalhes É Com licença Sim Podemos conversar? Sim Eu Eu só tenho Só tenho 16 E? Bom, eu não Eu não tenho passaporte Meu pai Devia ter falado disso antes Mas eu farei qualquer coisa Por favor Vai custar muito em taxas de imigração Mas eu vou ver o que posso fazer Muito obrigada Muito obrigada Moria Evanovna Bom, eu não posso confiar em você se continuar usando o meu pai Você tá pingando essas coisas Tá pingando Por que isso? Ah, nada Você não tem jeito pra se vestir Pelo menos não sou vítima da moda É, e pelo menos eu vivo no presente Não na era escalinista, por exemplo Ei, ei, ei Escuta, Papuska Por que não me deixa viajar por um ano? Hein? Eu trabalho de babá em Londres ou em outro lugar? De novo não, Nadjenka Quero que termine a escola primeiro E quem é que vai pagar? Sim, eu sei Os últimos anos têm sido difíceis Pap, eu te amo Mas é mais do que últimos anos Por que não me deixa fazer algo útil? Eu tenho 16 anos Você é uma criança Como é? Você não me entende? Qualquer coisa é melhor do que viver aqui Qualquer coisa Esfregar o chão em Paris, tanto faz Não tem discussão Você não tem ideia do que é morar num país estrangeiro Eu amava sua mãe, que Deus a tenha Mas ela envenenou sua cabeça com essas ideias bobas Mas pelo menos ela queria tentar E quem sabe se você a tivesse levado pra outro lugar Talvez ela ainda estivesse viva Manila, Filipinas Como se pronuncia isso? Taga long Eu não consigo É incrível, querida Você tem um bom ouvido Eu devia pensar em estudar línguas Ah, meu Deus Mas o que tá fazendo? Você conhece alguém em Manila? Me dá o telefone Quer me dar o telefone? Vovó? É a Amy A gente tá em Manila, nas Filipinas Eu só queria dizer Feliz aniversário Ah, é? Você viu, os caras desgostam dela Esses sutiãs que você compra pra ela Veja essas fotos Ela parece ter 18 anos Não parece não Parece sim Não parece não Tá, tchau, vovó Também te amo Nova York Departamento de Segurança Nacional É a terceira garota da Europa Oriental Que se mata na área metropolitana Em seis semanas Sem família Nenhum parente Procurando corpo Sem amigo Sem ninguém Pelo que sabemos Todas foram vítimas de tráfico humano Mas todas as investigações Deram em nada Essa é ela? É É a garota que pulou pela janela do hotel Outro dia Helena, eu sou nova As digitais dela Estavam no visto de turista Oito meses atrás Ela devia ter só uns 14 anos Na verdade Eu queria vê-lo hoje Por outro motivo O senhor foi diretor Em Nova York E Chicago Por 18 anos Deve ter visto coisas piores Continue Por isso voltou da aposentadoria Assumiu o trabalho Porque queria fazer alguma coisa Mas falta pessoal Quem é você, moça? Seis anos na polícia de Nova York Três condecorações Por serviços prestados Conhecimentos de russo Pai falecido E mãe ainda viva Se acha que pode vir aqui Fazer alguma coisa De repente Está muito enganada Não, não é a minha intenção Eu pensei nessas três garotas Mais do que em qualquer caso Que eu trabalhei nesses seis anos Meu lugar é aqui Bom, é o seguinte Eu vou pensar bem no assunto Com todo respeito, senhor Não quero que pense no assunto Eu quero que me dê esse emprego Olha Alguém trouxe Helena Para este país Alguém vendeu Helena Vinte vezes por dia Quando ela devia estar indo A festas E eu quero pegar o porco Que fez isso com ela Tá bom Quer trabalhar para mim? Aham Precisa passar Para um treinamento intensivo E quando tiver terminado Se você passar Te damos a chance De experimentar Obrigada, senhor Prometo que não vai se arrepender Eu já me arrependi muito Não me prometa nada Praga, República Tcheca Redlich Olá Senta Gosta desse lugar? Sabe que penso em você o tempo todo? Mesmo quando não devia pensar? Isso é bom ou ruim? Diga você Eu não estou acostumado a me sentir assim Sinto a sua falta Eu também Tem uma coisa para me mostrar? Ah, certo Difícil acreditar Vamos beber a isso A Viena É o nosso primeiro fim de semana A Viena Boa noite Meus 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 Pronto, Lívia. Lívia. Viena, Áustria. Ei! Você conseguiu. O trem atrasou. É. Bom. Ah, que bom que está aqui. Bem-vindo. Ai, que lugar é esse? É lindo. Eu vou te mostrar lá em cima. Eu vou te mostrar lá em cima. Eu vou te mostrar aqui. Eu vou te mostrar lá em cima. Aqui. Se você vai mostrar lá, para lá, para lá, para lá. O passaporte. O que está acontecendo? Fredrik! 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 Cuida disso para mim. Fredrik! 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 Fique? Fale! Fale! countrywide! Caso você pense em fugir daqui Ou em fazer alguma bobagem Pense na sua filhinha Ela ficará bem se você se comportar É simples assim Os jovens não serão iguais depois deste Nossa, é lindo, 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 lindo Olha Que demais Eu quero provar O vermelho Coloca Nunca mais vai achar um vestido assim Tá bom Até entendi Mas primeiro quero provar esse Depois eu ponho o vermelho É lindo Mas assim Mas você pode ser feliz Já não vi como você falou a força Já não Já não Mas 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 Não Mas 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 Annie? 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 Estamos fazendo o possível. Estou seguindo pistas do carro, mas não temos o número da placa. Como quer que eu lembre o número da placa com a minha filha sendo sequestrada? Esquece, Sam. Devia ser falsa mesmo. Senhora Gray? Senhora Gray? Tom Halleram. Sou do Departamento de Segurança Nacional do Setor de Relações Exteriores. Podemos falar em particular? Por favor. Ainda bem. A gente estava tão perdido. Eu sei como isso é difícil para vocês. Eram terroristas, não eram? Quer dizer, nos escolheram por acaso porque nós somos estrangeiros e... Não, não foi por acaso. Achamos que Annie foi sequestrada por traficantes de escravas. Não. É um engano. Por que iriam querer uma menina americana? A maioria das pessoas aqui é gentil, honesta e decente. Mas onde tem dificuldades econômicas e pobreza, tem quem se aproveite. Predadores procuram alvos fáceis, jovens como a sua filha. Para. Já entendemos. Não, Jack. É melhor assim. Ele quer que a gente saiba para a gente ficar preparado. Eu sinto muito. Olha isso. Michel, eu não lembro de você ser bagunceiro assim em casa. Eu não era. A faculdade elevou a minha bagunça ao nível da arte. Bom, eu sei que não quer limpar, mas acho que podemos ganhar uma grana com isso. Tá legal. Ganha grana por mim. A minha imaturidade atrapalha o seu estilo de vida? Olha, é um buraco de classe que eu tenho aqui. Eu estou vendo porque isso aqui exala classe. Morreria se comprasse flores de verdade? Ah, começou. A coletiva de imprensa. O governo atual tem como prioridade acabar com o tráfico humano. Ontem a agência alfandegária e de imigração conduziu uma coletiva de imprensa sobre a crescente epidemia. após o recente sequestro em Manila de uma criança de 12 anos, Annie Gray. Não sabia que estava investigando isso. É, Departamento Internacional. É muita publicidade para a sua agência, não? Não é por publicidade. Ah, qual é? Tudo é sobre percepção. Devia saber disso. Todos estão centrados na questão de educar a população. Esse é meu chefe. 1.200 dólares. Mas só se vende uma vez. Uma mulher ou menina, 50 a 1.000 dólares. Mas pode ser vendida todo dia, todo dia. Uma, duas, mil vezes. O lucro é incomensurável. O tráfico humano, senhoras e senhores, é um negócio do futuro das organizações criminosas. Manila, Filipinas. Você é virgem? Por favor, senhor, não! É uma pena, porque tenho que te manter desse jeito. Aperto Kennedy, Queens, Nova Iorque. Quanto tempo ficará no país? Eu vim a trabalho. Próximo. Traz alguma comida? Obrigado. Por favor, entra na faixa. Entra na faixa, moça. Passageiro. Próximo, por favor. Quanto tempo vai ficar no país? Duas, duas semanas. Duas semanas? Ótimo. Aproveite esta tia. Ateche-me assim. Oi. Vamos, anime-se. Estamos em Nova Iorque. Não pode ser ruim. Passaportes, passagens, dinheiro. Vou trocar pra vocês. Não, não. Não pode ser. Vai! Música Droga! Música Música Niu Arc. Nova Jersey. Música Vai, vai! Música 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 Ah! Vai, vai! Vem, vai! Vem, vem! Vem, vai, estou! Vamos! Rápido, anda, anda! Faz uma fila aí! Vamos! Quietos! Super, chuta! Mostrei! O Sr. Karpovich está descendo. Quando lhe falarem, escutem. E se tiverem perguntas, guardem para vocês. Não! 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 Por favor, por favor. Não! 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 Ivo, o Decep. 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 O Decep.